Juliana É uma estrela para mim 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 Quando olho A ti agora Meu coração Fica com muito paixão E espera Por mim por favor A não poder me ser contigo Juliana É uma estrela para mim Juliana É uma estrela para mim Dá-me as suas mãos Nesta bela noite Dá-me as suas mãos Nesta bela noite É uma estrela para mim É uma estrela para mim Juliana 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 É uma estrela para mim É uma estrela para mim É uma estrela para mim